E aí pessoal que acompanha o CliqueTênisDeMesa.com.br, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente está aqui com uma raquete que é muito pedida e eu quero dar mais informações para vocês. Mas antes de começar a falar da raquete 5002 da DHS, eu gostaria de pedir para que você deixasse aquele like e que você se inscrevesse aqui no nosso canal para receber mais vídeos sobre o tênis de mesa e também vídeos sobre os equipamentos de tênis de mesa que você encontra em nossa loja virtual. Bom pessoal, sem mais delongas, vamos aproveitar para abrir aqui a embalagem dessa raquete que é um modelo que faz bastante sucesso aí, principalmente para aquelas pessoas que querem uma raquete de nível avançado para participar de competições oficiais. Essa daqui é uma raquete com foco nas pessoas que já sabem praticar o tênis de mesa ou para você que não sabe praticar, mas que é um equipamento mais profissional para jogar torneios e competições oficiais. Galera, chegando a raquete aqui na embalagem, ela já vem nessa plataforma aqui e antes de falar da raquete, eu gostaria de mostrar essa surpresa. Esse modelo de raquete vem com uma capa de proteção para que você possa guardar a sua raquete aqui dentro. Deixa eu aproveitar e já abrir para mostrar um pouco mais dessa embalagem para vocês. Isso daqui é muito bacana pessoal, para você que está querendo uma raquete profissional que vai usar ela para treinamento, vai ir para torneios, você guardar a sua raquete em uma capinha própria para o tênis de mesa faz muita diferença e mantém aí a qualidade do seu equipamento. É muito bem empurrada, muito bacana, é uma ótima dica aí para vocês. Bom, voltando aqui para a raquete, ela é uma raquete na versão clássica, então é para quem joga nesse estilo, para quem utiliza o backhand e o forehand. Ela é clássica por quê? Porque ela possui duas borrachas e esse modelo aqui vem com duas borrachas profissionais que você também encontra essas borrachas sendo vendidas separadamente. Por exemplo, se você só quiser comprar a borracha, você encontra no Clique Tênis de Mesa essa borracha. Lembrando que se você quiser saber mais informações sobre essa raquete aqui, vê a descrição dela completa, basta você clicar no link que a gente deixou aqui na descrição desse vídeo que você vai ver a raquete lá na nossa loja virtual. Pessoal, vamos falar um pouquinho mais da borracha. Esse modelo de raquete acompanha a borracha Kuri Keni 3. Eu gostaria de chamar o detalhe, olha só, como eu puxando o plastiquinho, olha a dificuldade que eu tenho para poder remover esse plastiquinho da borracha. Isso significa que esse modelo de borracha é profissional e tem um grande poder de efeito. Então é por isso que o plastiquinho sai com bastante dificuldade. A gente consegue ver que é uma borracha bem pegajosa e que consegue dar muito giro na bola. Então imagina a bola batendo aqui, sendo que eu já estou retirando o plastiquinho dessa maneira. Bom, falando um pouquinho mais de perto, eu gostaria que vocês olhassem que essa borracha é profissional e possui o selo da ITTF, que é a Federação Internacional de Tênis de Mesa. Para você que não sabe, quando você vai participar de um torneio oficial, você precisa ter o seu equipamento homologado pela ITTF. E isso significa que essa borracha aqui já está dentro do padrão da ITTF e você consegue jogar qualquer campeonato oficial ao redor do mundo, galera. Então é uma borracha profissional, é com foco para você que já é mais avançado. Esse modelo da Huricane 3 tem um grande poder de efeito e uma velocidade muito boa. Então é realmente para quem já conhece aí as técnicas do Tênis de Mesa ou para você que não conhece e quer aumentar muito o seu nível de jogo. Vindo aqui do outro lado, a gente tem a super borracha, galera. A super borracha TG Skyline 3. Olha só que bacana. Eu também removo com bastante dificuldade aqui o plastiquinho porque é uma borracha que bota muito giro. O foco dessa borracha aqui é da velocidade, mas ela tem um efeito muito bom. E a Skyline 3, pessoal, muito bacana. Também é uma borracha profissional. Você encontra ela sendo vendida separadamente no nosso site. E é uma borracha feita aí para você que gosta de velocidade e também já é homologada pela ITTF, fazendo com que você possa jogar qualquer competição de Tênis de Mesa oficial ao redor do mundo. Outro detalhe que a DHS pensou bastante foi mandar a raquete com a fitinha de proteção lateral. Isso aqui ajuda muito a você manter a qualidade do seu equipamento, principalmente quando você está treinando. Existem algumas jogadas onde você passa a raquete perto da mesa. Então isso aqui vai ajudar você, quando bater, a proteger mais a sua raquete. Eu queria chamar um detalhe para o cabo dessa raquete que é muito bonito. Ele vem com essa temática das Olimpíadas, está vendo? 5002. É um cabo realmente muito bonito, essa parte em acrílico que chama bastante atenção e a DHS fez um trabalho sensacional. Bom, pessoal, se você quer saber mais informações sobre esse modelo de raquete, clica no link que a gente deixou aqui na descrição desse vídeo e confere essa raquete lá na nossa loja virtual. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, mais uma vez se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e principalmente continue divulgando o Tênis de Mesa, chamando seus amigos para praticar, porque o Tênis de Mesa é um esporte fantástico e que agrega valor para todas as pessoas. Muito obrigado e eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri